É, se eu venho desde aquela hora, deixa aqui as personagens no carro. Alô amor, pois aonde? Olha, acabei de resolver uma administrar agora e vamos já até com o tempo. Eu tô aqui à tua espera, desde aquela hora. Não, não se preocupa, tua vez já é. Tá bem então, tô à tua espera, vem. Tá, tá, tá bem. Ué, porra, descobri que você agora tá namorando com o Mamba, que tem duas pernas à esquerda, meu. Xiu, cara, você tá falando, tá vestido só, não? Porra, esse é o Pama que me atualizou dos Mamba, ué. Xiu, manda aí duas esquerda, ué. Esse é o Pama do Cassandra, sempre a me fazer ter comportamentos de pedreiro. Vai lhe ver, tem que levar sempre um bloco. Porra, esse é o Pama vai me fazer construir uma casa pra ela. Mas vou resolver de ministrar. De que for, é assim, DJ tá faiado. Soco, eu tô passada com esse meu namorado. Até agora não chega. Ele tá com as pernas à esquerda. Isso é mentira. Ainda vai levar no torno. E aí. Não dá pra ver. E aí, porra. Essa é uma nova gorda, ué, porra. Bulona, do Guilamba. E aí? Dá uma like. E como é que ele se amou? Mais ou menos. Porra, grita, grita, dança. Bem. Eu vim te esperar aqui. Talvez vai demorar muito. Pode, mas eu vou resolver de ministrar. Tu sabe como é que o mano está aí. Mas tá aqui. Ainda vai ensinar. Tá bem, então vamos caminhar um palco, ó. O salve. Mais redução que eu vim já espalhar. Será que se não tá mais se amar? Não, eu mais trabalho. Eu avanço, mano. Cê sabe. Não, cê é pai grande. Olha, cê, ué. Olha, cê, ué. Esse ué tá na maior distância. Ué, esse mambo tá até pro prédio. Não tá no primeiro andar, tá no segundo. Tens a ver como é? E aí? Isso é extra distância, né, ué. Vamos andar sozinha por quê? Amor, ouviu isso que ele disse? Xê! Que que falou isso? Hã? Querem morrer na barra até pro Jesus Cristo ressuscitado com cabelo e barba? Não tem como, eu sou bem canto, moinei. Tão maluco? Adilson Pame, nosso CEO, FG, nosso suporte, William Travolta, Santos Bandidos, Garança 01, Bandidos Lixados, Alberto Júnior, o nosso modelo, seu munívio, o santo da história. Mãe, meu irmão, já não quero mais ouvir. Vou perguntar só mais uma vez, quem que falou isso? Um velho do nada. Quem falou isso? Mas eu, meu velho, quem disse, tá aí, não sou eu. Mãe, você não manda brincar com a bondade da isso. Vou fazer uma construção na vossa imante. Tão brincando, né? Mãe, não começa a gozar com a bondade da isso. Você quando vê o mais velho tá passando, respeita. Tão ouvir, né? Mas não te vejo, meu irmão. Tchau! Eu vou fazer uma construção, vocês vejam, moinei. Não te vejo. Cuidado. Desculpa aí, rapaz. Moinei. Porque não te vejo. Quando a prova não sai, moinei. E prestem bem atenção. Pão, pão, queijo, queijo. Tão ouvir, né? Amor, vamos. Ei, amor, amanhã tá te tudo. Saranzeca doça, do que é o meu toque? Homem bechou na moracaba. Homem bechou na moracaba. Homem bechou na moracaba. Homem bechou na moracaba. Ai, coração. Ai, coração. Ai, coração. Ai, coração chefe. Só tá batendo. Tuco, 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 tuco. Taki, 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 taki.